Ae, 18 metros, sanduí mosaico, homenagem para a filha do Tili. Boa sorte para a turma aí. Ae, 18 metros, sanduí mosaico. Ae, 18 metros, sanduí mosaico. Ae, 18 metros, sanduí mosaico, homenagem para a filha do Tili. Ae, 18 metros, sanduí mosaico, homenagem para a filha do Tili. Ae, 18 metros, sanduí mosaico. Olha a rapaziada aí, os artistas Parabéns para a turma aí Show